Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal, nas redes sociais, estou de volta com mais um vídeo para você aqui, apresentando agora as novidades de Santa Isabel. Olha que legal, eu estive aqui na missão de estar à frente da Secretaria de Cultura, Evento e Turismo. E olha que novidade que trazemos para vocês aqui. Aqui no aeroporto, a Secretaria teve o cuidado de montar um ponto de recepção do turista. Tá certo? Então o turista vai chegar aqui em Santa Isabel, no aeroporto, nesse aeroporto aqui bonito. Dá um close aí, Carlinhos. Olha que maravilha aqui. Também vai funcionar aqui a Defesa Civil, vai funcionar aqui o setor, a Secretaria, perdão, de Meio Ambiente. E nós viemos aqui também para o aeroporto montar um ponto de referência para recepcionar o turista, onde ele vai ter a informação adequada, ele vai ter a informação do município, aquilo que ele vai encontrar, o local dos rios. Então tudo isso, o turista vai ficar bem informado. Sem falar também que nós vamos estar lançando, né, durante os meses, a revista, né, a revista do turismo, divulgando as belezas naturais de Santa Isabel. Vocês sabem que Santa Isabel é uma cidade muito linda, de riquezas naturais, e com certeza você que nos assiste vai estar por dentro de toda essa movimentação cultural também, que vamos estar mostrando o Festival de Quadrilha, se Deus quiser, né, vamos rezar para que essa pandemia passe, e se Deus quiser, vamos estar realizando o maior Festival de Quadrilha do Rio Negro aqui em Santa Isabel, tá bom? Toda essa arte de cultura, eventos, turismo, você vai acompanhar com a gente aqui, agora através das redes sociais, do que está sendo montado aqui no aeroporto, da nova administração do nosso amigo prefeito José Beleza. Um abraço e até a próxima. Tchau!